Oi gente, meu nome é Daniel, eu tenho 7 anos e hoje a gente vai brincar de música. Eu tenho 7 anos e hoje a gente vai brincar de música. Eu tenho 8 anos e hoje a gente vai brincar de música. Eu tenho 8 anos e hoje a gente vai brincar de música. Eu tenho 8 anos e hoje a gente vai brincar de música. Tchau gente!